A gente vai fingir que nada aconteceu porque a gente tava começando a falar com esse tiozinho aqui, só que não tava gravando, mas vamos lá, né? A gente voltou no tempo. Fala! Gary! Ai meu Deus. Quem é você? Meu nome é Blue, eu fui o campeão de canto uma vez, mas foi por pouco tempo por causa daquele rédea desgraçado. Eita. Aliás, olha ao seu redor. O vulcano entrou em erupção e assim a cidade inteira desapareceu. Todos morreram. Você pode vencer e perder em Pokémon, mas a natureza... Olha a lua, Anfarostar, tá tipo... Olha essa pedra, que legal. Eu tô nem aí com a conversa. Mas se a natureza balança, nós podemos ser afogados em um segundo pela magma crescente. Eita, mas... Eita. É o jeito que é a natureza. Mas... Eu ainda sou um treinador. Se eu vir um oponente forte vai me fazer querer batalhar. Só uma musiquinha de canção de Ninara aí. Se você quiser me batalhar, de verdade, me mostra quantas insígnias de canto você tem. Seis. Você é um trouxe. Ele só fala, tipo, três pontinhos. Seis. Você ainda não está pronto para batalhar com ele. Então. Então. No próximo episódio. No próximo episódio. A gente tem que ganhar todas as insígnias para... As sete insígnias para batalhar com esse desgraçado aí. O ex... Ex-Otário. Teoria. 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 Esse vulcão que ele fala é o do Zelda. Não. Não. Então você morreu junto. Então cadê os goabons? Morreram. Morreram. Ou eles se transformaram em pedras de verdade. É. Comeram tanta pedra que viraram pedra. Você não lembra que eu fiquei assustado com o Majoras? Por quê? Porque tem um bicho lá que é tipo, parece Goron, mas não é. Muito bizarro. Ah, sim, sim, sim. Nossa, muito bizarro aquele bicho. Ele se chama Neji Goron. É, é muito bizarro aquele bicho. A cara dele é muito bizarro. Ae, Ampere. 51. Parece até a bebida. Fala em Majoras, assim... Hummm, Dioguinho. Oxi. Brincadeira. Eu tô pensando muito seriamente se a gente deixa ele jogar o do Zelda depois dos traumas que a gente tá passando. Dos traumas que eu tô passando. E você é o quê, menino? Oh, menina. Hoje eu vim até leve. Ah, é Pokémon. Tá bom, vamos trocar pra Zelda então. Ah, não. Encontrei um treinador que eu posso curtir batalhando. Tá. Uh... Uh... Radi... Ah, não. Não é. Eu pensei que era tipo um surfista, mas não é. Eita! Quem é esse Pokémon? É uma gaivota. Como que você tem esse bicho? Ae, Ampere. Ele vem de roi. Bruno? Bruno? Acho que ele morreu. Acho que ele morreu. Eu gosto do Wingo. Só que ele não tem pescoço. A cabeça dele é junto com o corpo dele. Eu gosto do Wingo, mas eu não gostei do zoológico. Enfim, bro. Ah, eu gosto... É aquele negócio, né? Ele é uma gaivota e vira um pelicano, né? É tipo o PikPak que vira um tucano, assim. Sim. E por que que ninguém na época falou nada pra isso? Pior que tucano é da mesma família do... Sério? Fica bom. Tem algum parentesco. Então, por que que na época que ninguém fala... Ninguém fez mimimi com o Wingo e o Pelipper e hoje quando sai o PikPak descobriram que o Tucano é a evolução dele? Ficaram tipo... É... É que as pessoas estão mais inteligentes. Iiiiii... Oba, oba! Oba, oba! De novo criatura desgraçada. Oito! E aí, meu filho? Cê não vai vir pegar o Zulevitar não? Tava até agora te esperando. Ele tá aqui com o dedo do meio. Mas se ferrou. Ele tá tipo assim... No teu time não, troxa. Cai daí, criança! Eu só brincava dentro da minha casa. Ei, Lizzy! Agora eu amo brincar fora com meus pokémons. Tá. Muito útil saber antes de uma batalha. Cheyenne. Cheyenne. Olha, um Shinx! Olha, um Shinx! Olha, um Shinx! Olha só! Eu gosto do Shinx. Shinx é fofinho. Eu gosto dele. Ele é, na verdade... Quando lançou a quarta geração, ele era um dos mais favoritos da quarta geração. Eu gosto dele. É, o meu também. Eu lembro que a gente batalhou na quarta geração. Ele é da Zora. Esse tinha um Shinx com Luxray, eu também tinha um Luxray. Pena que o Luxray não é tão bom assim nessa geração. Ele não tem tantos ataques pra... É. É. Então, né? Deixa eu tirar o Ampere da frente. Vai, Brotação! É você agora. Vai, Brotação! Vai, Brotação! Você chamou o melhor da equipe? O Camarroida? Sim, o Camarroida. Pela Dragão Vermelho. Tá. O que é isso? É o que ela falou! É a Mina! É a Mina! É a Mina! É a Mina! Seus cabelos da hora! Ela tem um coraçãozinho! Que boiola! Que boiola! Que boiola! Essa nem é do baú, é da terra! Do mar! Tirou do fundo do mar! Que boiola! Era pra iniciar a pré-evolução da Lobomola! Mais Nens! Não conheço esses Pokémon estranhos! É! Eu também não! A gente tá na quarta geração, né? Quem é esses bichos aí? Quem é a Lobomola? Hoje... É um dia de alegria! Que é isso, menino? É que todo dia tem que ser um dia de alegria! Iêêê! Tem que ter um futuro pra dizer que vocês vão se decepcionar com os Pokémons da quinta geração! É... Eu não sei se tem algum da quinta geração que super me chama a atenção, assim. Qual que você gosta mais, assim, da quinta geração? O que vocês mais gostam, assim? É o... O Serperior! Eu gosto do Serperior! Mas também é porque é do tipo grama! Mas se for parar, assim, pra pensar em alguma, assim... Eu não consigo parar, assim, e falar... Nossa! Esse é da hora! Até que eu gosto do Serperior, da aparência dele, assim! Volcarona é legal também! Eu acho que é assim! Volcarona é legal também! Volcarona! Eu confundi com Volcanion! Chandelure é legal! Chandelure é legal! É, também! Eu gosto do Chandelure! Tem alguns bons! O B-Sharp é legal! Olá! Sim! O B-Sharp parece ser um personagem de Super Saiyan. Mas ele tem uma... Ele tem, tipo, uma habilidade que nerfa ele demais. Que ele, tipo, fica fraco depois. Tipo o Archeops, que quando diminui a vida dele pela metade, ele fica fraco. Fica tipo... Por que fazer isso? Pau! Tchau! Pensou que ia capturar, né? Sim! Eu acho que é impossível nadar todo o caminho para Jotã! Só não se acreditar em você mesmo! Acredite no seu coração! Tem gente que nada do Brasil até a África! Não! Ah! Deve ter alguém no mundo, assim, que já fez essas coisas assim! Eu acho que eles devem morrer! É! Eles vão encontrar uma tribo canibal, assim! Ah! Na Olimpíadas Aquáticas de Natação! Ah! Não teve alguém que já fez um negócio assim? Tem! Tipo, intercontinental, assim! Ah! Não sei! Eu sei que o pessoal nada em rio, tipo, aberto, assim! Eu sei que tem gente que nada na piscina, assim! Não! Mas é por rio mesmo que nada, tipo, seis, sete horas seguidas! Nossa! Um dia eu nadei, assim, tipo, eu tava na praia, tinha tipo uma ilhazinha, assim, sabe? Eu tentei nadar até lá! Quando não deu mais pé, eu fiquei desesperado, eu voltei! Dá mó desespero! Ó a mama aí! De novo! Dá mó desespero quando não dá mais pé, mano! Você fica tipo, ai meu deus! Você vier um tubarão! Meu deus! Você vier um tubarão! E cansa muito! E cansa muito! Nossa! Tipo, cansa muito nadar em alto mar, assim! Aham! Nossa! Cansa demais! Parece que não chega! Você fica tipo, ah! Ah! É lost! Pá! Ainda não resolvemos o mistério de por que que Bayleef tem olho vermelho e a meganion tem olho amarelo! Ah, falta mais um desgraçado aqui! Olá! Por que, Daniel? Responde! Olá! Ei, ei! Você quer batalhar comigo? Não sei! Pelo menos esse cara sabe começar uma batalha com uma frase decente! Não é tipo, eu gosto de brincar! Ah, Starling! Eu gosto do Starling! Imagina se todo mundo falasse que, ah! Quero botar olho com você! Não ia ficar meio chato? Você lê? Toda vez a mesma coisa! Mas tipo, pensa no mundo real, assim! Ah, mas não! Uma pessoa te para, senão eu vou falar! Oi! Ai! Eu gosto do Starraptor! É um dos meus favoritos também da quarta geração! E foi por muito tempo um dos melhores Pokémon passarinhos! O que? Onde estamos? Uma ilha! O que? Ah, é que você não viu nada sobre o passarinho de novo! É! Não! Até chegar na sexta geração que tem sido um certo pássaro capeta que todo mundo odeia! No competitivo! Capeta porque ele é de fogo! Ah, mas diminuíram ele! Até esse momento o Starraptor era tipo o melhor pássaro do começo da jornada! De longe! Ó a Leona! Olha! Bidufe! Você não é um dos meus favoritos! Bidufe é de qual geração? Quarta! E meio que da quarta confirmou! Ixi! Eu fiquei imaginando, tipo... Quando a gente tá nadando assim, como que os Pokémons saem da Pokébola em batalha? Eles ficam nas costas do... Do Gerdas, assim, tipo... Tipo o Protossauri tá nas costas do Camarroider! Agora imagina nadar com o Bidufe! Ah, o Bidufe eu acho que deve saber nadar, assim, né? Mas tipo... E o Meganeon? Fala! Você está com pressa? Que tal uma batalha? Não, mas imagina você nadar com o Bidufe e aí você tá com o Meganeon em cima! Ixi! Se você tá nadando com um Pelipper e você joga um Snorlax em cima dele! Olha só o Shumish! Terceira geração, confirmado! De novo! Sinto que eu vou ser afetado com o efeito dele! Drogas... Não use drogas, crianças! Não foi afetado! Odeio lutar com esse Pokémon cogumelo, porque tipo... Ele te deixa paralisado, te deixa envenenado... Dormir... Aeee! Sabe por quê? Tudo bem! Abertossara não vai ser útil! Nunca mais! É, já aumentou de nível, então tá ótimo! Adrian! É isso! Adrian! Kaneda! Que isso, menino? É uma referência a um anime! Ô jovem! Que lugar é esse? Quem é bom sabe! As Ilhas Shifun! As Ilhas Shifun! Que isso? É um Zhugong? Eu gostei dessa imagenzinha! Eu gosto dessas imagenzinhas felizes! Mas se você subir... O quê? Que musiquinha é essa? O quê? Ô! Lenda no caminho de ser feito! Essa ginásia tem muitos treinadores e pedras no caminho! Com certeza não vai ser fácil chegar no Blaine! Quem é Blaine? Tá, dane-me isso que você fala! Calma, ainda não! Não, vai lá! Ah, vai agora? É, porque pra baixo é uma coisa que a gente vai fazer depois! Vamos lá então, né? Olha lá! Ah, você luta! Ah, ele luta sim! Tá bom, né? Me trollou aqui, mas tudo bem! Acho que ele luta! É um cientista! O Lowell! Eita! Um Pokémon lendário! De acordo com a Poké-Genda! Na verdade, o Arcanine ia ser um Pokémon lendário! Por isso que o nome dele é lendário! O nome não, a descrição é lendário! E por que não foi? Porque desistiram da ideia, ué! É deixar o Poké-Dex assim! Ah, e só a descrição da Poké-Genda! Pokémon lendário! Este Pokémon é lendário! O engraçado é que, tipo, sabe na primeira geração do anime? Ah! No episódio que o Ash vai pra torrezinha do Bill lá? Na porta tem, tipo, todos os Pokémon... Não! Na parede, assim, tem todos os Pokémon existentes, não é? E aí, tipo, lá tem o desenho da Arcanine junto com as três aves lendárias, assim! Então, tipo, é! Ou os caras do anime achavam aquele lendário, ou, tipo, era pra ser... Mas se no jogo ele tem alguma descrição sobre o lendário, então faz sentido, né? Ai, ai! Ai, ai, ai! Então tem essas teorias que ele era pra ser um lendário, mas não foi! Ai, ai! Só o treinador tá no Pokémon nível 50? Quero ver o Blaine... Piru! Piru! Não vou usar Quick Attack! Ai, droga! Ai! 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 Ele deu umas encoxadas agora! Ah, velocidade! É a velocidade extrema! E eu cuspi! Parabéns! Que nojo! Ele tem saliva! Falando em... Uh! Que nojo! Eu tenho que voltar meus vídeos pra fazer os melhores momentos de Undertale! Oh! Você que tá assistindo! Fique esperando! Algum dia vai ter um vídeo de melhores momentos de Undertale! Preste atenção nos alguns dias! Nós perdemos o ginásio na ilha de Cinnabar e viemos parar aqui! Então aqui é o novo ginásio de Cinnabar porque tudo foi destruído pelo vulcão! O Daniel! Olha o Daniel! Você é o cientista! Ai! Ai! É... Superaquecimento! Ah, que fraco Ninetales Ele Ele Nerfaram ele muito na segunda geração Porque tipo Na primeira geração no Red e Blue Não tinha diferença de especial ataque e especial defesa E aí ele era só especial Aí a partir da segunda geração Eles separaram ele ficou mais de especial defesa A vez de especial ataque Então é Nerfaram ele um pouquinho É o que aconteceu com o Hypno na verdade Eu gosto do Ninetales Ele é uma Cube fofinha Alô Daniel Arrgh 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 Pra ver né, onde o Daniel foi parado Ah, boca velho Então A mãe do Daniel chutou ele de casa Ele precisou virar um treinador Ele chutou de casa Chutou ele de casa Então onde a gente tá agora? É o Super Nerd É, isso aí é o futuro O cara é o Super Nerd Ele é outro nível já Ae Ele é outro nível Daniel é um cientista Ele é um Super Nerd Trascendeu já Melhor Pokémon de fogo do Ash É É É Torko Antigamente eu achava Tipo, olha o olho dele Eu achava que Eu não achava que o olhinho dele era fechadinho Eu achava que ele tinha um olho de bravinho Sabe, tipo Sabe, que nem de anime Que ele fica bravo E fica desse formato Tipo, nossa Parece nem um pouco amigável Esse Torko A primeira vez que eu vi ele Porque Rubi e Zafira Eu joguei Totalmente a cegos Eu não conhecia os Pokémon Lobos Então eu fiquei Tipo, era a minha primeira reação Para todos os Pokémon Assim, de Rubi e Zafira Tá, calma Tipo, o Gardevoir Eu enxergava o nariz Um dia, tipo Uma parte do cabelo Ah, o Snorunch O Snorunch achava que os dentes dele Era o olho dele Achava que o olho dele era Tipo, mó gigante Mó fofinho Cê sabe, só que não É tipo, dois pontinhos o olho dele Aqui os Sprites da época também, né Ai, ai Ai, critical hit Quanto critical hit Esse ginásio está contra mim Pô, você não trouxe o melhor Pokémon De nós Ah, porque eu deixei Pro Pro Camarroida Daí daqui a pouco Quando a gente for lutar com o Blade Eu vou lá buscar ele Ai, vai doer Ai, ai, ai Isso, PiruPiu Vai Mostra que você é bom Vou na cama E esse é só o primeiro vídeo Linden Não, você é o Feien Tira o teu plane Nós vamos reconstruir o nosso ginásio Tá Por que não estou com o Megane na frente Ah, vou botar o Joke É, vou botar o Joke Sai na frente, Pedra Quem botou essa pedra no caminho Eu estou no meio de coletar É, batalha É Dados de batalhas Você pode me ajudar Ele também começou com uma frase decente Assim Ah, Super Nerd O Aldo Oh, o Aldo É, o Aldo Por que você está aqui, Aldo? Eu gosto do Camerupt Eu gosto do Camerupt Eu acho legalzinho ele É um camelinho Eu achei bem criativo o conceito do Camerupt Eu achei que você ia falar pro pessoal Que agora a gente está gravando com uma webcam Que foi usada pelo nosso parceiro Bolso do Douro Dinheiro O melhor parceiro Dinheiro Oh, você parece que pode ser derrotada facilmente É É Pergunta pra Sabrina Jasmine Super Nerd Nerly É Mas as ilumina manja aí do CT Ixi Magargo Ixi Eu só acho que você tem dupla fraqueza do meu ataque Mas tudo bem Goorogoro 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 Tchau Magargo Achou legalzinho também o Magargo Pena que ele não está bom Porque ele é tipo Extremamente lerdo Ele tem tipo 30 de velocidade Tá verde Eu dou venci Eu dou venci Então, deixa eu lá recuperar meus bichos e pegar meu capeta lá. Ai, quantas pedras! Ai ai, será que dá pra voar? Ah, cortei a mamãe, mas tudo bem. Será que dá pra voar pra cá? Ia ajudar muito, se pudesse. Não, não dá. Ai ai, então vamos lá. É a vida. Eu acho que vou deixar o Brotossaur, vou pegar o bicho lá, o saco peludo. Ah, essa musiquinha. Dioguinho é gay. Dioguinho é gay. Ele gosta de pênis. Ai, para de cutucar. Não, não sei. Ai. Deixa eu falar quem é quem. Tá ai, olha o poema. Poema. Deoguinho é gay. Deixa eu tirar o... Clean esse tag dele. A gente ainda não tem ninguém pra dar o Leftovers. Não tem ninguém que é buffzão. Acho que mais buff é o Lampfer. Será? Ah não, mas o Krikiclaw tá ajudando aí. Tantas vezes que o Krikiclaw salvou a gente. Incontáveis vezes. Eu acho que... No próximo episódio. No próximo episódio, não. Tá bom jovem, deixa só chegar lá. Sim senhor. Tu vai achar um Shine. Se a gente achar um Shine já tem uma regra. A gente vai ter que ser obrigado a botar no team. Mesmo que seja tipo um Caterpie. A gente vai ter uma botinha free Shine. Ela é rosinha, da minha cor. Tipo o... O Shine que cê tá na sua equipe agora. Cê vai tirar da ele. Tirar do que é meio que obrigatório pegar. Entre aspas. Não é obrigatório pegar da ele. Cê pode matar ele, mas tudo bem. Pera, hoje é dia 6. Por quê? Amanhã é dia 7. Amanhã é feriado. Eu acho que amanhã é dia 7. É feriado. É. Olha só. O menino tava na caverna. Hoje é dia 6. Não é dia 7. A gente tá em... 2017? Ó jogo dele. O legal é que eles escolheram uma caverna de gelo, né? Pra fazer o ginásio de fogo. Muito sentido nisso. É o que tinha, né mano? É o que tinha. A casa deles foi destruída, vai fazer o quê? Então, no próximo episódio, a gente fala com esse velho carequinha, tá? Tchau, tchau! Até, galera! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto